O que nós vamos fazer aqui agora é o corte estrela. Esse corte, ele tem seis divisões, num cabelo longo, como é o cabelo da Priscila, no qual vocês podem ver aqui o comprimento do cabelo dela. Nós temos um cabelo aqui bem longo, certo? Então, nós vamos dar mais camadas em todo este cabelo. Nós vamos deixar todo ele mais leve, do meio, aproximadamente, da cabeça à ponta. Essa divisão, se ela ficar um pouco fora, não tem problema, pois o que vai mandar aqui agora é a parte de trás que nós vamos cortar. Nós vamos fazer, em seguida, uma divisão de orelha a orelha. ...guia que nós acabamos de cortar. Então, nós vamos unir a mecha guia, a mecha do comprimento do cabelo. Isso nas seis mechas, dando a volta em toda a cabeça. Lembrando sempre a importância do cabelo bem molhado e muito bem penteado. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.